Praticamente todos os trechos de praias entre João Pessoa e Cabedelo, que são monitorados pela Sudene, estão impróprios pro banho. Simon Cavalcante tá ao vivo, tá lá na Praia do Cabo Branco, pra trazer mais informações. Cadê ele, hein? Põe ele na tela aqui, por gentileza, que eu quero ver como é que tá a praia. Eu quero só ver. Poxa, ei, bicho, me dê uma coisa aí, Simon. Esse trecho tá impróprio, tá? Porque eu tô vendo o povo tomando banho ali, meu irmãozinho. Não vá, não. Não vá, não. Boa tarde. Peraí, eu já tô no ar? É isso mesmo? Tá, tá. Opa, Roberto. Pois é, olha, me pegou no susto aqui. Veio o Silvio Júnior, a gente se preparando debaixo dessa lua. E aí, pelo que eu entendi, aí você perguntando, dizendo pra eu não entrar no mar. Não se preocupe, mas tem gente, viu, que tá assim, se refrescando aí desse calor, tomando banho de mar. Infelizmente, no local que não é adequado pra isso, viu? Esse último relatório aí da Sudema, divulgado ontem, que traz o resultado das análises feitas aí entre os dias 29 e o dia 3, né, desse mês, mostra aí que aqui em João Pessoa, olha só, tem um único trecho próprio pra banho. É isso mesmo, viu? Todo esse trecho aqui que a gente tá na Praia do Cabo Branco não tá próprio. São quatro pontos aqui de análise que mostraram aí que as condições de banho não estão adequadas. Ou seja, aquela situação de bauneabilidade que diz. O único local próprio pro banho, aí segundo a Sudema, é na região chamada de Bessa 2, ali no fim da Avenida Flávio Ribeiro Cotinho. Pro pessoal de casa entender, Paulo Neto, como é que funciona isso, a Sudema, né, coleta, né, tem uns pontos que ela faz de coleta no litoral paraibano entre Lucena e Pitimbu. São 51 pontos que são monitorados. E aí, nessa análise feita, aí nessa última, mostrou que apenas 23%, né, desses locais aí estão próprios pra banho, ou seja, a minoria. E aí são três pontos apenas, né, que estão próprios pra banho em Lucena. Um aqui em João Pessoa, como eu falei lá, o Bessa 2, cinco no Conde e três em Pitimbu. Aqui na Praia do Cabo Branco, a gente está, mais precisamente, em frente ao fim da Avenida Beira Rio, que, na verdade, nesse trecho aqui, é chamado de Avenida Monsenhor Odilon Cotinho. Então, nesse ponto, é um dos locais monitorados, mas vocês estão vendo que tem gente aqui aproveitando. A praia não está lotada, como em outros dias, mas tem gente assim, mais tomando sol, né, debaixo aí da sombrinha, tomando a cerveja, pouca gente no mar, até porque a maré está alta. Não sei se o pessoal está evitando o mar por conta dele estar impróprio, ou porque a maré está alta, né, enfim, a gente não sabe dizer ao certo. Agora, o seguinte, ó, desses 51 locais, né, que estão aí, que são monitorados, três municípios se destacam como locais de boa qualidade, que são os municípios de Mataraca, Bahia da Traição e Rio Tinto. Lá, todas as praias estão próprias pra banho. Agora, a Sudema, ela diz o seguinte, isso não significa que todo o mar está poluído, né, que ele não pode, que a gente não pode utilizar pra banho. O que ela diz é o seguinte, que esses pontos que são monitorados, em que é feita a coleta d'água, mostra que naquele ponto específico não está próprio. Citando aqui a Praia do Cabo Branco, né, que é onde nós estamos, é o seguinte, quais são esses pontos que são monitorados? Aqui onde nós estamos, né, que é no fim da Avenida Monsenhor de Loucoutinho, também no fim da Rua Gregório Pessoa de Oliveira, no fim da Rua Áurea e em frente àquela rotatória do Cabo Branco, já perto ali da subida, né, ali pra Estação Cabo Branco. Então, são esses quatro pontos que são monitorados e que trouxeram aí esse resultado ruim. E muitas vezes, né, as águas ficam impróprias pra banho nesses locais, porque há aquele despejo das águas pluviais, ou seja, provenientes das chuvas. Só que tem gente que faz aquela ligação clandestina de esgoto, né, despeja esgoto nessas galerias e aí quando a água corre, né, trazendo a água das chuvas, traz também esse esgoto e aí vem poluindo nossas águas. Aí, Paulo, é o seguinte, vocês estão vendo aí que tem algumas pessoas se arriscando ou não. Eu sei que você, que é um garoto de praia, surfista, que adora pegar um bronze, tá triste que não vai poder manter a marca, né, manter o bronze nesse fim de semana, mas se você quiser, você pode ir lá pra Mataraca, Baía da Traição e Rio Tinto, que lá tá próprio pra banho, viu? Ele tá tirando onda comigo, né, com a minha cara. Eu branco desse jeito, eu sou garoto de praia. De marca, hein, de marca. De marca na... Tchau, Simon. Tchau.